Olá, tudo bem? Eu sou a Renunes, tenho esse canal pra falar sobre minimalismo, sobre costumes saudáveis, sobre como economizar e ser muito mais feliz. Bom, esse mês temos vídeos aqui no canal todos os dias. Eu tenho aí pesquisado o que vocês me perguntaram, pediram um vídeo pra fazer e curtir esse mês com vocês, entregando aí o conteúdo que vocês gostam. Então me conta aí o que você quer ver no canal, comenta aqui que eu já tô printando e organizando pra preparar vídeo pra vocês, ok? E hoje o vídeo é muito especial, é um vídeo que já foi muito pedido aqui no canal, que é sobre o quê? Óleo de coco. Um dos meus grandes amores, vocês não tem noção como eu sou apaixonada por óleo de coco. E eu senti que de um tempo pra cá o preço do óleo de coco deu uma caída, amém. Então a gente consegue ter um produto incrível por um preço bem mais acessível do que antes. Eu comprei esse pote essa semana por R$29,00. É um pote de meio quilo e vai durar muito, mesmo usando pra tudo que eu vou contar pra vocês. Então realmente eu acho que vale um investimento. Uma observação. Eu trouxe esse óleo de coco da Índia, eu comprei lá o ano passado. E eu comprei pra usar lá mesmo, ele é de plástico. Só que em vários lugares que é calor, ele vem nesse pote. Ou seja, aqui é muito frio, eu não consigo tirar. Ele tá como se fosse endurecidinho, né? Parece congelado. Então eu não consigo tirar o óleo de coco daqui e ainda não esquentou. Então é bom ficar o alerta, né? Às vezes você vai comprar e vai pra um lugar um pouquinho mais frio, ele vai ficar durinho e você não vai conseguir tirar da embalagem. O que é muito falado sobre o óleo de coco é o quanto ele é saudável, né? Então o quanto faz bem, faz bem pra imunidade, é uma gordura boa. Enfim, tem várias questões em cima disso. Eu não vou entrar diretamente nesse assunto, eu não sou nutricionista. Mas eu vou contar alguns dos pontos que as nutricionistas me passaram. E aí vocês contam se vocês concordam ou não. Porque eu sei que tem várias nutricionistas maravilhosas que acompanham aqui o canal. E eu amo quando a gente troca a dica. A primeira forma que eu amo usar o óleo de coco é como um termogênico. Sim, essa é uma parte mais de nutricionista. Quem me passou foi uma nutricionista e eu gosto. Não significa que eu uso todo dia, tá? Eu uso de vez em quando, uma, duas vezes por semana. Então alguns dias eu acordo de manhã antes de treinar, tomo meu cafezinho preto e coloco um pouquinho do óleo de coco. Misturo, é uma colherzinha geralmente. A própria colherzinha de chá, se eu não me engano, é aquela colherzinha menor. Coloco um pouquinho, misturo e tomo. Ele mantém uma certa saciedade. E aí tem várias coisas que ele faz, do tipo manter o foco, melhorar a mente. São vários benefícios. Eu gosto muito. Mas como eu disse, eu não faço todos os dias. Então pesquisa. Se você já faz isso, me conta. Eu acho super interessante a gente trocar isso. Quem é nutriconta, se gosta dessa técnica. É uma técnica que de vez em quando eu uso e eu gosto bastante. A forma número dois de usar o óleo de coco é uma das que eu mais amo na vida. Então é o seguinte. Principalmente quando eu tava com o cabelo bem loiro, bem descolorido, né? Se vocês verem uns vídeos atrás, um ano atrás mais ou menos. O meu cabelo fica... né? Ele tava assim, uó. E o óleo de coco me ajudou muito. Então eu uso mais ou menos uma colher de sopa de vidro. Geralmente eu ponho o cabelo aqui pra frente. E aí eu vou passando nas pontinhas. Pego um pouquinho, passo, massageio. Depois pego um pouquinho do outro lado, passo, massageio. Isso eu faço ou antes de dormir. E eu durmo com o cabelo. Eu faço um coquinho baixo pra não pegar na raiz. Aí eu faço, sabe, o coquinho assim, ó? Com o óleo nele. Prendo com o elastiquinho e durmo assim. No outro dia eu acordo e lavo normalmente. Ou eu faço a mesma coisa antes de treinar. Mas eu até misturo um pouquinho do óleo de coco no creme, na máscara de cabelo pré-treino, antes do treino. E eu sinto que trata muito. Eu não subo até a raiz. Eu sei que tem gente que tem problema de raiz de cabelo ou de queda que trata com óleo de coco. Eu nunca fiz isso. E eu, quando eu já subi ele perto da raiz, ele me deu muito trabalho pra tirar. Então, como eu sinto que ele sobe muito por ser muito oleoso, um pouquinho que eu passo nas pontas, rapidinho eu sinto que ele já sobe. E aí ele já vai hidratando, já vai tratando o cabelo e o cabelo fica muito gostoso. Uma observação pra quem vai hidratar o cabelo é a seguinte. Quando eu tenho evento no dia seguinte, ou se eu vou fazer uma escova, babyliss, eu não uso óleo de coco. O meu cabelo tende a ficar realmente mais pesado quando eu uso óleo de coco. Ele hidrata bastante. Então, na primeira lavada seguinte, ele ainda fica um pouquinho mais pesadão, com menos volume. Então eu deixo. Geralmente eu faço num dia que o dia seguinte vai ser um dia comum na minha vida. nada de especial. Então eu deixo pra esses dias, tá? E eu costumo fazer de uma, duas vezes na semana no máximo. Já é o suficiente. Ainda mais agora que tá mais natural, tá bem mais fácil de cuidar. Então eu tenho feito bem menos, mas nosso cabelo transforma, fica muito bom. A dica número 3 do óleo de coco é uma das coisas que eu mais amo, que é cuidar do corpo com óleo de coco. Pois bem, eu pego um pouquinho do óleo, passo num potinho de plástico, e eu deixo lá no box. E aí como eu uso? Terminei de tomar banho, eu faço o último enxágue, e aí eu passo lá no box mesmo. Então eu passo até com o corpo ainda meio úmido, joelho, cotovelo, pé. Tento tomar cuidado pro box não ficar liso, né? Se tiver uma pessoa mais velha na sua casa ou criança, cuidado, gente. Uma coisa faz fora do box. E aí eu passo, passo bastante, depois eu só enxugo com a toalha. Ai, a pele fica incrível, incrível. A textura, assim, ele trata a pele. Sabe quando você vê que a pele fica bonita, fica com uma cor bonita? E até o cheiro, né? Eu amo, tem sem cheiro também, tem aqueles sem sabor, mas eu compro natural, normal mesmo, eu acho uma delícia. Eu amo cheirinho de óleo de coco. E a dica número 4 é na continuidade do banho aí também. Vocês costumam depilar com gilete, com cera? O que vocês fazem? Depilação definitiva? Eu ainda sou old school, eu uso gilete. E eu sempre passo na perna, eu tenho pouco pelo na perna, mas eu passo sempre a gilete. E aí eu passo o óleo de coco depois. Ele é bactericida, então é bom você passar, né? Às vezes faz um cortinho, alguma coisa, ele vai ajudar ali a tratar, cicatrizar. Então eu passo também na perna, na virilha, depois que eu faço depilação. E a pele fica uma delícia. Eu até vou deixar a dica, porque eu sempre levo na viagem óleo de coco. Se é um lugar que tem mosquito, como você vai passar o óleo de coco? Ele tem várias propriedades super boas. Ele vai cuidar, às vezes você toma uma picada que tá te incomodando. Ele dá uma aliviada na coceira. Então eu sempre carrego. Eu lembro que o Atacama, que é super seco, eu levei o óleo de coco e me ajudou muito. Então em vários destinos o óleo de coco faz toda a diferença. Vê pra carregar aí, pra também não fazer bagunça. Porque se ele vazar na mala, você vai ver a arte, aí não vai ser legal. Mas é um item que nas minhas viagens não falta nunca. E agora a gente vai pro item número 5, que é mais um item que tem a ver com pele. Fazer esfoliação com óleo de coco. Gente, é muito gostoso. Então duas opções que eu costumo usar. Uma, borra de café. Se você tem o costume na tua casa aí de tomar em café, pega a borra ali, o que sobrou. E aí mistura com óleo de coco. E essa misturinha você vai esfoliar a pele. Então enquanto o café vai ali esfoliar, tirar as pelezinhas mortas e tudo, o óleo de coco já vai tratando. E fica super gostoso. Eu até faço às vezes de manhã antes de trabalhar, porque a cafeína, o cheiro do café, deixa a gente super acordado. Então eu adoro esfoliar com café. E aí eu misturo o óleo de coco junto. Então fica incrível. Outra forma também de esfoliar, tem gente que gosta de colocar o açúcar, né? O açúcar demerara ou mascavo, ou algum açúcar que tem mais grãozinho maior. Mistura às vezes com mel, óleo de coco, e aí passa pra fazer a esfoliação no rosto. Tem que ser suave, porque o açúcar dá bastante atrito. Então passa com calma. E é uma sensação muito gostosa. E aí eu quero dar a dica número 6. Eu não sei se essa dica vai ser uma dica meio problemática. Se alguém tiver alguma coisa contra, comenta. Porque eu faço há algum tempo e gosto muito, que é o chamado oil pulling. O que é o oil pulling? É usar como enxaguante bucal. Então na verdade é o seguinte, eu faço de uma a duas vezes por semana, não faço todos os dias. Eu aprendi a usar o óleo de coco como enxaguante bucal lá na Índia. Eles têm muito costume na medicina ayurvédica a fazer esse tipo de terapia, né? Então basicamente, por ele ser bactericida e ter várias propriedades muito boas, ele vai matar certas bactérias que estão na nossa boca. E também, né, por ser essa parte de mucosa e tudo mais, ele vai nos fazer bem, tá? E aí tem várias teorias da ayurvédica, que eu procuro aí. Eu faço e eu adoro. E aí é o seguinte, como fazer o oil pulling? Eu costumo fazer assim, acordo em jejum, eu vou lá, pego uma colher de sopa do óleo de coco, ele tá meio durinho geralmente, coloco na boca e ele vai começar a dissolver. E aí eu ponho o timer do relógio pra 20 minutos. Quando eu comecei, eu conseguia ficar 5. De 5 eu aumentei pra 7, 10, fui aumentando devagarinho. Hoje eu fico 20 minutos tranquilo. E aí eu vou fazendo as minhas coisas. Então, venho pra cá, arrumo as minhas coisas, comece a separar a roupa que eu vou vestir, enfim, vou me arrumando. Deu 20 minutos lá que eu bochechei. Então, durante esse bochecho, passar bem entre os dentes, né, o líquido, passar na língua e vai bochechando. Aí quando você for cuspir, que deu esses 20 minutos, não engole, porque falam que ele tá cheio de bactéria ali, não vai engolir. O que você vai fazer? É melhor, ainda mais dependendo de onde você morar, pega um papel e cospe o óleo de coco. e dobra e joga no lixo. Por quê? Porque o óleo de coco tende a cristalizar, a ficar durinho assim. Então, se você jogar na pia, vai que dá ruim lá, entope, entendeu? É melhor evitar. Então, toda vez que eu vejo, principalmente na Europa, o pessoal falando de oil pooling, falam, joga num pedacinho de papel, dobra e coloca no lixo. Isso que você jogou fora. Pra evitar problema com a pia. Você acabou de cuspir ali, você vai escovar os dentes, né? Faz um enxágue lá, escova bem. A minha sensação, é que ele solta várias sujeirinhas. Aí pode ser totalmente psicológico, mas eu adoro. Então, eu escovo bem, dou aquela super escovada nos dentes, e eu sinto que ele fica tão lisinho, tão gostoso. Promete tirar o mau hálito, fala que depois, quando você vai passar o fio dental, a sujeirinha sai mais fácil. E assim, uma coisa não substitui a outra. Se você fizer o oil pooling, tem que escovar os dentes, tem que passar o fio dental, do mesmo jeito, tá gente? Uma coisa não substitui a outra. Mas é uma sensação muito gostosa. Me conta aí se você é contra, a favor. Se já conhecia o oil pooling, eu amo. E a única coisa que eu já ouvi falar também, não tenho certeza, então quem tiver com firma antes de fazer, é quem tem aquelas obturações escuras, amálgama, acho que chama, tem que tomar cuidado. Não sei se é recomendado fazer ou não. Então, se você tiver, pergunta pro seu dentista, tá? E aí a última dica, na verdade é uma dica que eu não uso, a dica número 7, mas eu resolvi falar porque eu sei que muita gente ama, que é como o demaquilante, que é pra tirar a maquiagem. Entretanto, quando eu passo o óleo de coco na minha região dos olhos, meus olhos ficam todos enrugadinhos, essa pele aqui mais sensível dos olhos, fica toda enrugadinha. É a mesma alergia que eu tenho quando eu passo alguns cremes de hidratação, cremes, né, dermocosméticos, ou mesmo alguns esmaltes. É uma certa alergiazinha que eu tenho aqui nos olhos, e a pele fica toda sensível. Como já aconteceu, duas vezes que eu tentei fazer isso com olhos de coco, aconteceu isso na minha pele, então eu não uso como demaquilante. Mas muita gente usa e ama. Inclusive, faz máscara, usa muito no rosto. Pra mim, não funcionou. Então, a dica 7, eu sei que bastante gente vai falar sobre isso, eu realmente acho que deve ser incrível, porque é um jeito natural de tirar a maquiagem, mas a minha pele, infelizmente, reage. Então, desse jeito eu não uso. E aí eu quero saber, gostou das 7 dicas? Gente, R$29,00, meio quilo de óleo de coco. Pode ser que até encontre mais barato por aí, eu sei que tem uns potes enormes hoje em dia. Eu entendo que vale muito a pena, e quero muito saber se vocês também usam, como vocês usam, e passem as dicas aí, pra gente otimizar ainda mais o óleo de coco em nossas vidas. Gostaram do vídeo? Um beijo enorme, inscreva-se no canal, vamos fazer o canal crescer esse mês com vídeo todos os dias. Obrigada, gente, e até o próximo. Deixa aí o que você quer ver nos próximos vídeos. Tchau, tchau!